Talvez você já tenha dito essa frase em algum momento da sua vida. Não precisamos de muito para sermos felizes. Mas o que realmente o faz feliz? Venderam-nos a promessa da felicidade por meio das coisas. E nessa busca frenética, compramos a ideia do quanto mais, melhor. Atualmente vivemos no pico da sobrecarga, sufocados com coisas e tarefas. Do aquecimento global, inauguramos a era do aquecimento mental. Nós nos desconectamos do fluxo natural da vida e passamos a viver hiperconectados. Estamos intoxicados com tanta informação. Uma das mais novas síndromes da sociedade é a fomo. Fear of missing out. Ou medo de ficar fora. Isto é, a angústia de que estamos sempre desatualizados. Se pararmos para pensar honestamente, não é dessa maneira que queremos viver. Todos nós, em algum momento, já chegamos ao limite. Ou estamos perto de atingi-lo. Sabemos que, para muitas pessoas, o consumismo é um mecanismo de fuga. Uma das formas de mascarar problemas emocionais e existenciais. Segundo a Global Footprint Network, organização que mede o tamanho da nossa pegada ecológica, para manter o nosso padrão de consumo atual, seria necessário 1,6 planeta. A pegada ecológica refere-se aos rastros ou às consequências deixadas pela atividade humana no meio ambiente. Quanto maior o consumismo de um indivíduo, maior é a sua pegada ecológica. Se o mundo consumisse como a União Europeia, precisaríamos de quase 3 planetas. Se vivêssemos como os americanos, de quase 5. O que tudo isso tem a ver com nós, humanos, a espécie consciente da Terra? Que tipo de resposta cada um de nós pode dar ao planeta? Seria o minimalismo uma resposta? Isoladamente, não. Mas, afinal, o que é minimalismo? O minimalismo me tirou do modo automático de viver e me despertou para uma vida mais intencional. Eu descobri o minimalismo aos 44 anos e, na ocasião, eu me perguntei Como eu quero viver o restante da minha vida? O que, de fato, me motiva a levantar todos os dias? Aprendi que minimalismo não é uma vida de privação ou negação, mas sim focar nas coisas boas que gostamos de fazer. Resgatei o sabor das coisas simples da vida, como os benefícios de um banho relaxante, por exemplo. Menos é mais não é só um slogan. Hoje, de fato, eu faço muito mais com menos. O meu estresse diminuiu e a minha produtividade aumentou. Porque o minimalismo não é só remover excesso de coisas, mas também aprender a dizer não para aquilo que nos extrai e rouba a nossa energia. Como diz o autor e minimalista Joshua Becker, ao confrontarmos as coisas que não fazem mais sentido em nossas vidas, passamos a confrontar a nós mesmos. E eu acho que esse é o tipo de confronto que as pessoas mais temem. Meu nome é Giannini, eu tenho 49 anos, sou casado e moro hoje em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Eu conheci o minimalismo em 2015, quando eu li um artigo do David Bruno sobre como viver com 100 coisas. E eu fiquei curioso, primeiro, para saber quantas coisas eu tinha. E já desisti de contar logo no início. E lendo o artigo, eu percebi que o foco era selecionar o que era essencial na minha vida. E eu topei fazer esse experimento, fiz por três meses, separei 100 itens, encaixotei o restante, doei algumas coisas. A ideia era tirar as influências do meu campo visual e refletir sobre cada item que eu escolhi. A questão da funcionalidade, a questão da relação emocional, por que eu mantinha aquilo na minha vida. Depois, sim, eu comecei a rever todo o meu projeto de vida, não sozinho, junto com a esposa, junto com a Patrícia, a gente decidiu tudo junto. E acho que as principais escolhas que a gente fez foi viver sem carro. Faz praticamente quatro anos que a gente não tem carro. Estamos pensando agora em comprar um carrinho em função do momento atual de vida que a gente está necessitando. Então, nada que eu deixo de ter é para sempre. Aliás, não é uma questão de quantidade também, eu aprendi. É uma questão de quanto você usa aquilo, quanto aquilo serve você. A gente não pode ficar preso, refém das coisas. As coisas têm que estar a nosso serviço. A gente abriu mão da televisão durante três anos e hoje a gente tem TV porque a gente mudou de casa e na casa que nós estamos já tinha TV. E como a gente aluga a nossa casa, a gente sai de casa para as pessoas se hospedarem, então a gente também pensou no hóspede. Compartilhar a nossa casa é um grande exercício de desapego, mas é uma mudança de mentalidade que ajudou a espalhar o minimalismo para várias áreas da nossa vida. Além de viver sem carro e rever essa questão do pensamento sobre o que é uma casa para nós, casa é onde nós estamos, quando a gente aluga a nossa casa, a gente tem pouca coisa para tirar. A gente só tira as nossas coisas pessoais porque a gente aplica o minimalismo na alimentação também, então nós temos uma dispensa muito enxuta, muito alinhada com uma alimentação mais saudável, que é a linha que a minha esposa segue. Na questão financeira, a gente ajustou o nosso custo, o nosso padrão de vida. As pessoas querem crescer, eu também queria crescer, eu segui por esse caminho, só que a gente vai crescendo, a gente vai se perdendo, porque você quer ter estabilidade financeira, só que você pode ter estabilidade financeira aqui ou aqui. Depende do seu padrão de vida. Para manter esse padrão de vida, aqui você tem que trabalhar muito, você tem que ralar, você tem que passar horas da sua vida vendendo o seu tempo por um salário que não vale a pena, que é o salário que você está desperdiçando a sua vida. Esse padrão de vida que está aqui no minimalismo, que diz respeito à questão de renda de cada um, no nosso caso, nós achamos o nosso custo mínimo de vida. E depende do formato de cada família. Então, nós temos estabilidade financeira aqui, de acordo com as nossas crenças, com as nossas escolhas pessoais, e eu acho que é isso que é minimalismo. A gente exercer o nosso poder de escolha de maneira consciente, sem seguir regras da sociedade. Quando o Janine me apresentou ao minimalismo, ele me apresentou como um novo estilo de vida, que seria muito benéfico para nós também como casal. Só que eu pensei, isso não é para mim. E por que eu pensei isso? Porque eu sempre fui muito consumista, e além de eu ser consumista, eu também trabalhava num ambiente de trabalho, onde influenciava mais ainda o consumo. Era um ambiente muito competitivo. Então, assim, e como eu trabalhava muito, o fato de eu sair, ir às compras, ir para o shopping, era um momento de recompensa. Eu falava assim, bom, eu trabalhei bastante, então eu mereço fazer essa compra. Passado algum tempo, eu comecei a observar o modelo de vida do Janine, e principalmente em relação ao trabalho. Eu verifiquei que ele trabalhava de uma maneira serena, e era muito feliz com o trabalho dele. E eu chegava em casa e reclamava. Eu despejava nele todas as minhas frustrações do trabalho, ficava nervosa, estressada, e ele não. Ele de uma maneira diferente. Então eu percebi que fazia muito sentido aplicar o minimalismo também no trabalho. Mas eu não conseguia. Por quê? Porque emocionalmente falando, isso era muito difícil para mim. Na realidade, eu tinha medo de deixar o meu trabalho, de ficar dependente financeiramente do Janine, porque eu sempre tive o meu dinheiro. Até que um dia, eu passei mal no meu trabalho, eu tive uma situação muito estressante, e voltando para casa, eu tive um disparo no coração, e a minha visão começou a ficar turva, e eu senti que eu ia desmaiar. Graças a Deus eu não desmaiei, só que logo eu cheguei em casa, e eu cheguei em casa chorando, contei para o Janine toda a situação que eu estava passando, todo o estresse, e que eu não queria mais lidar com aquele tipo de estresse, eu não queria mais passar por aquilo. Foi aí que ele falou para mim, o dinheiro não é meu e nem seu, o dinheiro é nosso, é o dinheiro do nosso relacionamento, nosso orçamento. E você mudando, a gente vai viver de uma maneira mais simples, onde a gente vai ter qualidade de vida, e isso vai ser tão bom para você, quanto para nós como casal. Às vezes, nós carregamos medos no relacionamento, por falta de uma boa conversa, e essa conversa impulsionou a minha mudança de mentalidade. Mas nós conversamos, e decidimos que eu não sairia de uma vez do meu trabalho. Nós trouxemos um plano, um projeto, e nós, paralelamente, nós tínhamos uma viagem agendada para a Chapada dos Veadeiros. E nessa viagem, no aeroporto, o Janine me presenteou com um livro, o livro Menos é Mais, da Francine J. Eu devorei esse livro, a viagem durou praticamente de 12 a 14 dias. E antes de terminar a viagem, eu já tinha lido o livro, e já queria reler o livro novamente. Eu queria voltar para casa, e colocar em prática, tudo o que eu aprendi no livro. Você sabe qual é a diferença entre consumo e consumismo? Enquanto consumo é um ato de comprar aquilo que nos é essencial, no consumismo passamos do limite do necessário, passamos a viver no excesso. O sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman foi um grande pensador e crítico da sociedade pós-moderna que ele batizou de modernidade líquida. Segundo Bauman, o consumo é uma condição, é um aspecto permanente e irremovível, um elemento inseparável da sobrevivência biológica. Sobre as sequelas do consumismo, Bauman alertou, as relações humanas estão sendo sequestradas por essa mania de apropriar-se do máximo possível de coisas. Poucos sabem que a palavra consumir também significa destruir. O fogo, por exemplo, pode consumir uma floresta. Portanto, ao adotarmos o consumismo como estilo de vida, como consequência, estamos preenchendo a nossa cota de destruição do planeta. Mas, por que a maioria de nós não se dá conta disso? Um dos motivos chama-se alienação, a falsa ilusão de que estamos separados do todo. Os homens, em sua maioria, levam vidas de silencioso desespero. Henry David Thoreau Obrigado por assistir seu canal. 11位 Super sample Vamos ao longo da parte. Voz n computer ... É ... ... ... ... ... ... Oi pessoal, sou Felipe do Lago, tenho 45 anos, moro aqui em Piracaya e queria convidá-los para vocês conhecerem um pouco da minha casa e da minha história. Bom, essa aqui é a minha casinha aqui, é onde eu moro, trabalho e vivo bem aqui. É o meu pequeno espaço aqui que tem bastante conforto e muita tranquilidade, muito sossego, é um lugar aqui de inspiração, de sossego mesmo, de descanso e de trabalho também, mas principalmente com qualidade de vida, que é o que a gente preza muito. Então é isso aí, tenho aqui minhas ervinhas aqui na janela, que você pode cozinhar e pegar a cebolinha, hortelã, erva-cidreira, manjericão, os temperos todos, ali fora a gente tem uma hortinha também e aqui é a paisagem, aqui é o meu deck, onde a gente toma café da manhã, toma sol e fica aqui contemplando a natureza agora. Eu estava casado, me separei, estava numa casa muito grande e estava pagando aluguel, era um lugar bem legal, mas eu vi que estava ocioso, uma casa com quatro quartos, três banheiros gigantescos e eu pagando uma grana de... Eu não estava num momento financeiro favorável, também estava com algumas dificuldades, aí eu falei, putz, eu preciso sair daqui dessa casa e tal. E o que eu tinha de propriedade era isso aqui, era uma garagem de barco, eu falei, comecei a fazer umas pesquisas sobre casas de contêiner, tive a ideia de comprar uma casa já de contêiner e por aqui em cima e nunca, até que caiu a ficha de eu falar, pô, mas eu já tenho dois contêineres aqui, o tamanho. Foi quando eu tive a ideia de, até isso por necessidade de ter que vir habitar aqui, falei, vou tirar a lancha de dentro, colocar uma capa nela para ela ficar aí fora e vou fazer o que não tinha, que era o banheiro e a cozinha que eu precisava para poder habitar. Aí fiz tudo com, fiz um sistema de esgoto com biodigestor, então tudo ecologicamente correto, não vai nenhum dejeto para a represa, nem nada, eu capto a água daqui da represa, que é limpíssima, é 96% potável, a água in natura, então é uma água maravilhosa também. E, enfim, aí fiz o banheiro, o sistema de esgoto, a cozinha, uma pequena cozinha, e a ideia era usar mesmo, mesmo já com o intuito de ser uma coisa quase que um barco, uma coisa que você tem tudo na mão, meio perto, e embora seja pequeno, mas com muito conforto. Eu cresci numa família de professores, eu sou professora, e eu sempre vi as pessoas reclamando que não tinham tempo, que viam as crianças sendo criadas pelas babás, que elas não viam seus filhos crescerem, que saiam as crianças que estavam dormindo, voltavam as crianças que estavam dormindo, e definitivamente não era isso que eu queria para a minha vida, essa era uma certeza que eu tinha. A gente cresce ouvindo que a gente tem que trabalhar muito, que só Deus ajuda quem cedo madruga, que se você não trabalhar, 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 você não vai ter as coisas, e você precisa ter as coisas. Isso fica na nossa mente e a gente acaba acreditando nisso. O minimalismo te faz refletir neste ponto, será que você precisa de todas essas coisas? O minimalismo entrou na minha vida num momento que eu estava saindo de uma relação tóxica. Eu tinha meus 27 anos, quase 30, e não tinha aquilo que as pessoas diziam que era importante a gente ter. Não tinha meu carro, não tinha minha casa própria, não tinha emprego estável, e eu comecei a entrar em depressão. O minimalismo para mim começou com o desapego das relações que não me faziam bem. Então eu fiquei um bom tempo sem celular para falar comigo que tinha que ir lá em casa. Eu deixei de seguir pessoas nas redes sociais que me incentivavam ao consumismo, que me faziam mal, me senti mal. Porque eu precisava disso, eu precisava me conhecer. Eu precisava saber o que realmente era importante para mim. Eu precisava me enxergar pelos meus olhos e não mais pelos olhos dos outros. Quando eu voltei, então, a ter rede social, eu comecei a seguir só pessoas que me faziam bem, que me ensinavam alguma coisa ou que me agregavam a alguma coisa. Nós vivemos em um mundo que valoriza muito o ter no lugar do ser. E quando a gente resolve viver uma vida minimalista, na verdade, o que a gente faz é ir na contramão desse caminho. E quantas pessoas adoecem, sucumbem à ansiedade, às vezes à depressão, síndrome do pânico e tantos outros transtornos mentais por levar uma vida estressante, por assumir muitas responsabilidades e compromissos em nome de um estilo de vida e para sustentar um estilo de vida que elas nunca pararam para pensar se é o que realmente faz elas felizes. Embora eu nunca tenha sido uma pessoa que se endividou para comprar coisas, eu tinha um costume de comprar muito mais do que o necessário. E nessa época, se alguém me dissesse que existia um estilo de vida que prega a ideia de que a gente pode ser feliz com menos, eu provavelmente não ia gostar nem um pouco da ideia, porque eu era muito orientada por essa questão de ter as coisas. Ter mais era algo que me preenchia, ou que eu pensava que me preenchia, na verdade. Então, assim, eu tive contato com todo tipo de imóvel e tive muitos parâmetros para eu poder comparar e chegar nesse meu consenso. Às vezes eu vendo um tipo de propriedade que não tem nada a ver com o que eu tenho aqui e às vezes eu chamo as pessoas para virem aqui, para conhecerem e o cara fica apaixonado, fala para que eu fiz uma casa tão grande, sendo que eu não preciso de tudo isso. Quando ele constata isso na prática, isso que às vezes ele fica até um pouco frustrado, porque ele fala, pô, não precisava tanto de fazer aquilo. E aí a pessoa começa a tomar contato com esse conceito de realmente ver o que é necessário. Porque eu vi tanta gente comprar tantas propriedades e aí acaba usando pouco, fica uma coisa ociosa, o cara tem uma super casa com piscina, com isso, com segurança, com tudo, mas ele não consegue usufruir, não tem tempo. Então, às vezes o cara vem duas vezes por ano aí na casa enquanto está dando despesa, está dando tudo. Então, na verdade, eu tenho essa percepção, né? Tenho a possibilidade de ter contato com esse tipo de coisa e ver todo tipo de experiência. Então, eu vejo essa tendência das pessoas quererem mais qualidade, virem para o interior, isso já é uma tendência que tem havido. Muito mais gente querendo vir morar aqui em vez de só vir fim de semana. Trabalhar em casa, fazer home office. Então, as pessoas estão se adaptando nesse sentido de minimalismo mesmo. Olá, meu nome é Renan Wilbert, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Sou do Rio de Janeiro e faz cerca de um ano e um pouquinho que eu descobri o minimalismo e o minimalismo mudou a minha vida, mudou a minha carreira, mudou a minha forma de trabalhar, de viver, mudou tudo. E eu entendi que se eu não dissesse para mim mesmo o que era importante para mim, se eu não determinasse quais eram as minhas prioridades na vida, o que era essencial para mim, outras pessoas iam dizer eu acredito que minimalismo não tem a ver com você ter pouca coisa. Tem a ver com você ter o suficiente, você ter o que te faz feliz. Se o que te faz feliz é um estante cheio de livro e os livros que estão na estante te fazem feliz, isso não te torna menos minimalista. Agora, se você abrir mão de todos os seus livros e você se te falta, isso também não é minimalismo, isso é escassez. O minimalismo está no equilíbrio, está no suficiente. Claro que eu não posso dizer que alcançar isso o suficiente é fácil, porque eu estaria ignorando boa parte da realidade do país, que não consegue condições financeiras para ter nem mesmo o suficiente. Eu produzo conteúdo sobre a questão LGBT, e é uma luta dentro da comunidade LGBT que a gente não fique se pautando pelo consumo, porque se a gente se pautar pelo consumo, os protagonistas de uma causa vão acabar sendo empresas e não as pessoas. Eu acho que muitas pessoas LGBT poderiam se beneficiar financeiramente de uma vida focando no que é essencial, e o estresse que a gente deixa de ter quando a gente começa a focar no essencial e percebe que não precisa sair correndo de um monte de coisa que a gente não precisa, mais que propagandas que outras pessoas dizem que a gente precisa, é libertador. E menos estresse traz uma vida mais feliz. E numa sociedade que já diz que a gente está errado, muita gente diz que a gente não deveria nem existir, qualquer estresse que a gente consiga tirar das nossas costas já é um grande lucro. As revoluções industriais que tiveram início por volta de 1760 trouxeram as condições favoráveis para a criação e o fortalecimento do sistema capitalista, o modelo que dita as regras da economia mundial. Novos meios de produção, de transporte e de comunicação de massa ajudaram a forjar o que hoje se conhece como sociedade de consumo. Tal sociedade se baseia em garantir o escoamento permanente do excedente de produção, estimular a demanda por meio do crédito e da publicidade e transformar o ato do consumo num ritual de felicidade. Para sobreviver e continuar crescendo, o modelo econômico predominante esforça-se para reduzir cada vez mais a nossa presença cidadã para nos transformar em meros consumidores a serviço do capital. Nós nos tornamos o grande combustível da matrix, a máquina de consumo que não pode parar. Passamos a ser números, estatísticas, gráficos, amostras de pesquisa. Viramos massa de manobra das grandes corporações, de um sistema político questionável e dos grandes veículos de mídia. E assim, tornamos-nos invisíveis na multidão. Tantas vezes pergunto Alô, o que hai de fazer? Ela serena me responde Aceita, nada tens a temer Nem tudo tem uma explicação Uma razão Ou lugar aparente E é em que eu respiro fundo Refleto e agradeço Por mais um dia E é em que eu respiro fundo Refleto e agradeço Por mais um dia Desde o nascer ao poente Desde o nascer ao poente Eu gostaria de deixar expresso A minha repulsa Pelo abuso de rótulos Sobre nomeadamente o minimalismo Portanto Eu aceito que me chamem minimalista Porque eu tenho um modo Minimalista de viver Mas eu sou o Paulo Eu não sou o minimalista Portanto Eu tenho uma vida Preenchida Com muitas ideias Com várias atividades Que não se restringem E sobretudo que não são Limitadas pelo minimalismo O minimalismo É um meio De nós Eu encaro dessa forma Sermos mais livres E não é Uma ideologia Não é? Não é algo Que nos Molde Nem a personalidade Nem tampouco O nosso modo de vida Global Eu da experiência Que eu tenho tido E das pessoas Com quem eu falo Acima de tudo Há uma coisa Que me chama muito mais A atenção Antes ainda Do conceito de minimalismo Aliás Um conceito Que eu não consigo Dissociar uma coisa Da outra Que é ter uma vida Consciente E as pessoas Não estão A viver uma vida Consciente E nos workshops Nas pessoas Nas formações Que eu dou As pessoas Que eu conheço O que é O que acontece É que de repente Faz-se uns cliques Eu nunca pensei nisso Mas eu nunca pensei E então Porque é que não pensam Porque as pessoas vivem Reféns De toda a sociedade De consumo Porque a sociedade Não ensina a pensar Nas escolas Não ensinam As crianças a pensar A ter uma vida Consciente Consciente Do que é que se passa Aqui dentro Dos seus pensamentos Dos seus comportamentos Da forma como Consumimos Da forma como Lidamos com as outras Pessoas E com as coisas Então isso não é ensinado Então o que eu vejo É que há um entorpecimento Geral Das pessoas Porque lá está Os mídias A própria sociedade Está feita para isso mesmo Olá Sou a Fátima Teixeira Sou mãe De uma menina De dois anos e meio Sou pianista Professora de música Também E sou minimalista O minimalismo Enquanto A filosofia de vida É o foco Naquilo que é essencial E a remoção De tudo o que funciona Como distração Na nossa vida O minimalismo Nos faz Literalmente Refletir Sobre a nossa essência E quando nós vamos buscar A nossa essência Nós vamos buscar Aquilo Que nos mantém Com a energia Sempre cá em cima Aquilo que nos faz Sentir sempre bem dispostos Sempre alegres Quando nós vamos ter com alguém Essa pessoa está sempre a rir Está sempre a brincar Está sempre alegre Não quer dizer que essa pessoa Não tem problemas Quer dizer que essa pessoa Já percebeu Que aquilo que a faz feliz Não é? É aquilo onde ela vai Investir mais tempo Então por exemplo Eu invisto Eu considero uma pessoa Que estou sempre com a energia alta Neste momento Nunca fui assim Mas neste momento Estou sempre a brincar Estou sempre a rir Estou sempre a contar piada Estou sempre assim E eu sinto que isso vem muito De eu sentir Que passo Dedico o meu dia Àquilo que eu realmente gosto Quando surgem problemas Eu consigo olhar para eles Com uma perspectiva positiva Porque eu sei Que o essencial para mim Está aqui E é isso que eu quero E isso é a maior vantagem Eu acho Do minimalismo Eu se considero Uma pessoa Normal Ok Também sinto influências A minha relação Com as coisas E com os materiais É uma relação Que Cada vez mais Eu também tenho ambição Também às vezes Tenho vontade Mas Aquilo que eu tenho que fazer Para ter determinadas coisas Valerá a pena Esse meu esforço Esse meu empenho É assim tão importante Ter essas coisas E eu aí E depois acabo por Lá está Ter que desligar Alguns botões sociais Porque eu acho Que a sociedade É que nos pressiona A ter coisas Não é? Porque é o estatuto É o parecer Não é? E aí temos que às vezes Ser um bocadinho Mais introspectivos Olharmos mais Para nós próprios E pensar É pá Eu não preciso Assim de tanta coisa Se eu conseguir Vencer a pressão social Porque no fundo As pessoas Toda a gente gosta De Quem não gostava De ter muitas coisas Porque acho que é É normal Do ser humano A querer mais Não é? Só que o preço É que às vezes É totalmente Desnecessário Se a gente olhar Para o mundo Hoje em dia Não é? As questões ambientais Mas também se fala Tanto no capitalismo E como o mundo Está tão Poluído E estas coisas todas Mas isso tem a ver com o quê? Com o desejo De alguns Terem muito Porque se não houvesse esse desejo O mundo hoje estaria Numa fase diferente Porque quem tem poder Para mudar isto Não muda Porque Não lhe interessa Ou não lhe convém Não é? Porque Se eu consigo viver bem Com isto Porque é que eu hei de Prejudicar a vida De tantos Para ter isto Não é? E no fundo Acho que é que Deveria haver aqui Um bocado De equilíbrio Mas isto são conversas Que nós hoje Estamos aqui a ter Mas se calhar 90% da população Se não tiver Esta capacidade De entendimento Se calhar Não vai entender E vai continuar A querer prosperar Ou ir à procura Do sucesso Quando às vezes O sucesso Está mesmo ali No sítio Onde nasceram Mas Claro que depois As ambições O querer O querer crescer Faz com que nós também Às vezes Tínhamos que sair Do sítio Onde nascemos Mas o engraçado É que depois No final da vida Acabamos por Por lá voltar Porque era ali Que éramos felizes E ali que estão As nossas raízes E às vezes Acho que é De uma maneira geral É assim Um bocadinho assim O economista francês Sérgio Latouche É um dos críticos E porta-vozes Contudentes Do paradigma Do crescimento econômico Do atual sistema capitalista Para Latouche A sociedade Do consumo Está baseada Em três fatores A obsolescência programada A publicidade E o crédito Obsolescência programada Consiste em uma estratégia Da indústria Para diminuir A vida útil Dos produtos De maneira Intencional Ela é dividida Em duas categorias A técnica E a perceptiva Na técnica Os produtos São fabricados Com um tempo De vida útil Predeterminado Já A obsolescência perceptiva Tem um efeito psicológico Ela visa levar o consumidor A perder o interesse Por um produto Mesmo que ele esteja Em perfeito funcionamento A proposta É estimulada A comprar outro Com um design Mais atual Atraente E moderno Essa estratégia Se espalha Para vários produtos Roupas Automóveis Móveis Celulares Televisão Computador A obsolescência programada Faz a roda do consumismo Girar E produz Lixo Muito lixo O consumismo Criou o mundo Do descartável De coisas descartáveis De pessoas descartáveis Em 1955 O economista E analista de vendas Victor Lebo Escreveu Nossa economia Enormemente produtiva Exige que façamos do consumo O nosso modo de vida Que transformemos A compra E o uso de bens Em rituais Que busquemos A nossa satisfação Espiritual E do nosso ego No consumo Nós precisamos Que as coisas Sejam consumidas Gastas Substituídas E descartadas Em um ritmo Cada vez Mais acelerado Em 1954 Em uma de suas palestras O designer Industrial Americano Brook Stevens Disse É necessário Plantar no consumidor O desejo De possuir Alguma coisa Um pouco mais nova Um pouco melhor Um pouco mais cedo Que o necessário Há quem alegre Que essa estratégia Nunca existiu Que não passa De uma teoria Conspiratória E você O que pensa A respeito Já se sentiu Impelido A jogar fora Um produto Que parou De funcionar Ao invés De mandar Consertá-lo Já se viu Em uma situação Que consertar Era mais caro Do que comprar Um produto novo Já trocou Um produto Por outro Por se sentir Fora da moda Sugiro que assista Os documentários The Story of Stuff De Anne Leonard E The Lightbulb Conspiracy De Cosima Nanohitzer Que trazem evidências De que a obsolescência programada De fato Existe No meu caso O minimalismo Foi um processo Natural Eu acho que teve Origem Muito mais Numa reflexão Íntima Filosófica Desde a adolescência Em que sempre Me fez Confusão Hábitos Que as outras pessoas Achavam normal Adotar Ou aceitar A designação De minimalista Foi uma coisa Extremamente Invisível Imperceptível Porque Eu não alterei Nada Na minha vida Quando E não sei Quando foi Que eu conheci O termo Minimalista Realmente Eu não consigo Precisar No tempo Porque para mim Era algo Tão natural Que eu fiquei Indiferente Eu realmente Não dei importância Até perceber Que era importante Para as outras pessoas Haver um conceito Com um nome Não é Algo Bem identificado Para mim Antes era só O jeito Paulo De ser Há muita coisa Para fazer Porque a grande maioria Das pessoas Não mudou ainda O seu mindset E continua A viver num piloto automático A ter as casas Cheias de coisas A viver A adiar Aquilo que gosta A ter N problemas Consigo própria Porque não se conhece A ter N problemas Com o vizinho do lado E com tudo Porque não tem Uma vida consciente Então A grande questão Que sempre me preocupou E por isso É que eu não Dissocio Aliás Para mim só faz sentido Minimalismo Quando somos conscientes Das coisas Porque é muito mais Do que Eu tenho pouco Às vezes as pessoas Minimalismo É o quê? É o ter poucas coisas É muito mais do que isso É realmente valorizarmos O que é importante E estamos a falar De objetos De situações Aquilo que for E então É estas sementes De vida consciente Que eu Me dá um prazer imenso E é esta Que sinto como Minha missão E como a do Gianni Também Que fazem muito bem Que é realmente Alertar as pessoas Por esse mundo fora Que a vida é muito mais Do que Levantarmos de manhã Descontentos Para ir para o trabalho Demorar meia hora Para encontrar alguma coisa Em casa Apanhar uma hora De trânsito Porque temos que Porque é o ter que A obrigação E isto começa logo Desde pequeninos Na escola Tens que Tirar boas notas Tens que Porque é assim Se queres ser alguém Na vida Tu tens que E tens que Fazer uma série de coisas Claro que sim Que há regras Mas não se ensina O resto A pensar Não se ensina A ter consciência E portanto Estes são os grandes Principalmente este É o grande mito Se nós olharmos Para o ser humano Como era antigamente Nós não tínhamos nada Vivíamos Em função das nossas necessidades O mundo hoje Evoluiu Muito para a economia Não é? E O minimalismo Não é Não 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 joga muito bem Com Com o consumismo Não é? E as coisas Para serem sustentáveis Também tem que haver Vendas Tem que haver compras Tem que haver Margens Capazes De garantir Essas Produção Para depois haver Isto parece assim Um bocado Contraditório Mas Nós chegarmos A esse nível Em que Conseguimos perceber Que não precisamos De acumular Coisas Que não precisamos Estar a vender O nosso tempo À procura De coisas efémeras Coisas que gostamos Amanhã não gostamos É um grande desafio Da humanidade E lá está Tem muito a ver Com a nossa capacidade De nos desligarmos Das pressões sociais A cultura Do mais e mais Para ser feliz Tem trazido Várias consequências O ápice Dessa distorção É representado Pela cultura Do consumo De ostentação Pode parecer Profético Mas esse tema Já foi tratado Pelo sociólogo Economista Thurston Bamblin Em 1899 Para Veblen Consumo de ostentação É o consumo Manifestado Como base Para inserção social A ostentação Se caracteriza Pelo ato De enfatizar Uma falsa realidade É mais ou menos Como disse Tyler Durden Personagem Vivido por Brad Pitt No filme Clube da Luta Compramos coisas Que não precisamos Com o dinheiro Que não temos Para impressionar Pessoas De quem Não gostamos Vivemos O auge Da efemeridade Em que as pessoas Estão dispostas A sacrificar Relacionamentos Viver Endividadas E a colocar A saúde Em risco Por conta De uma vida Fantasiose Vale a pena Assistir ao documentário Generation Health De 2018 Que retratou Muito bem Até que ponto O ser humano É capaz De chegar Quando se perde De si mesmo Mais ou menos Quando eu tinha Cinquenta e poucos anos Cinquenta e seis anos Sete anos atrás Eu me separei E até a separação Eu era uma consumista Mais consciente Não aquela que vivia No automático Não, não Eu era bastante consciente Das minhas compras Eu comprava Por merecimento Porque eu estudava Muito Eu tinha Bons empregos Eu tinha Me especializado Muito E era uma Forma de eu Me compensar Eram Eram Presentes Para mim Eu tinha Por exemplo Da mesma cor Dúzias De coisas Então Aí que você Percebe Que você Perdeu um pouquinho A mão Do teu financeiro Porque você Começa a comprar Duplicidade E assim Dividar Aí eu tentei Simplificar Minha vida Eu nem conhecia O minimalismo Na época Na verdade Eu tentei Até pegar Aqui pra vocês Eu Eu quis Simplificar Minha vida E encontrei Este livro Simplifique Sua vida Sem maneiras De eliminar O estresse Da Elaine St. James Na verdade É um casal Que tenta Simplificar Tudo Na vida Dele Sabe Eles tinham Muitas assinaturas De revista Muitas contas Em banco Muitos cartões De crédito Eu me identifiquei Muito com a história Desse casal Eu falei Tá aí É um momento Ideal Pra eu Simplificar Minha vida Porque quando você Chega num ponto Que você Tá meio que Incomodada Com a tua vida Atual Tá começando A virar chavinha Você tá desconfortável Sabe Você não tá conseguindo Gerenciar tantas coisas Que você tem E nós Na verdade Não precisamos De tantas coisas Pra viver É mais o nosso ego Que tá gritando Mas não as nossas necessidades E a partir deste livro Que pra mim Foi um divisor Eu comecei a estudar Conheci o minimalismo Comecei a ver muitos vídeos A ler muitos livros E ainda eu tô nessa estrada Né? Isso já faz Mais ou menos Sete anos e pouco E a gente nunca finaliza O processo Né? Desse estilo de vida Você vai aprendendo Cada dia E agora que eu tenho Um canal ainda Eu aprendo muito mais Com os seguidores Então É um estilo de vida Que eu diria É Inteligente Que você realmente Tem mais consciência Do que você faz Aonde você emprega Seu dinheiro E começa A aparecer Frutos Dessa sua consciência Eu conheci o minimalismo Através das artes Mas foi quando eu descobri Que ia ser mãe Que eu trouxe pra minha vida Tava num momento Muito acelerado Comecei o mestrado Peguei a coordenação De uma escola E aí nesse processo Todo eu descobri A gravidez E precisava de algo Pra me ajudar A reorganizar minha vida Pra tentar superar Pra tentar superar esse desafio Que é ser mãe E manter a profissão Ao mesmo tempo E isso me trouxe Também mais coerência Pro meu trabalho Com educação ambiental Consumo consciente E me mostrou ainda O quanto as mães São pressionadas A consumir São listas e listas De choval De brinquedos De coisas que prometem Resolver todos os desafios Da maternidade E não são Então foi muito bom Ter trazido o minimalismo Pra minha vida Nessa fase Da gravidez E ter me livrado De muitas dessas armadilhas Do consumo E focar no que é mais importante Pra mim Que me faz mais feliz Que é estar com meu filho E vivenciar Todas as experiências Ao lado dele Antes de conhecer o minimalismo Eu não tinha Muita pretensão De ter filho Eu olhava as pessoas Ao meu redor Assim A forma como elas criavam Os filhos Aquilo tudo Que demandava Uma criança Não no sentido De energia De disposição De atenção Mas de coisas mesmo E eu ficava pensando Que aquilo era muito complicado E aí eu conheci o minimalismo E essa leveza Simplicidade E a praticidade De levar as coisas Justamente porque São só coisas E a gente não precisa ter tanto Me fez abrir as portas Da minha vida Pra de repente Pensar nessa ideia As pessoas ainda relacionam Muito o fato De dar coisas ao filho Proporcionar coisas ao filho Desde que ele nasce Com o fato de amá-lo E eu consegui perceber Claramente Que uma coisa Não tinha nada a ver Com a outra O meu filho Não teve berço A gente usa fralda de pano Ele não conhece Lenços umedecidos A gente usa lenços reutilizáveis Então Em todos os hábitos Que eu pude Aplicar alternativas Mais sustentáveis Porque eu acho Que a sustentabilidade Ela tá muito junto Com o minimalismo Esse consumo consciente Então tudo que eu pude Aliar Eu aliei O Otto tem 10 meses E eu comprei 6 peças De roupa pra ele Até agora Ele As peças que ele tem Elas são todas De segunda mão Praticamente De outras crianças Que já usaram E há muita liberdade nisso Não tem que ter Não é obrigado a ter Sabe Eu percebo que De todas as nossas escolhas Por mais acertadas Que elas sejam Ele poderia ainda Ter muito menos Se eu tivesse tido filhos Antes de conhecer o minimalismo Provavelmente As minhas escolhas Seriam muito diferentes Porque a minha cabeça Seria muito diferente Então eu fico muito satisfeita De ter o privilégio De ter tido ele Depois que Eu conheci o minimalismo A publicidade É o segundo pilar Da sociedade de consumo Podemos qualificá-la Como uma técnica persuasiva Com a intenção De estimular o consumo E a economia Para a máquina Da economia girar Falta o terceiro fator O crédito A ideia é simples Se você não tem dinheiro Não tem problema Nós o emprestamos a você Compre agora E pague depois O fato é que Uma economia Baseada em crédito fácil Se torna especulativa E artificial Criando uma bolha financeira Que vez em quando Explode Como ocorreu Na crise de 2008 Diante da atual crise Gerada pelo coronavírus Provavelmente o crédito Será um mecanismo Para a recuperação Da economia mundial Ele é O doce remédio De uma sociedade Baseada no consumismo Quando uma pessoa Adere ao minimalismo É resultado De uma consciência Um pouco mais elaborada De uma reflexão Autónoma Em que a pessoa Se isola E se torna De certa forma Imune À pressão Do marketing Aí A gente passa Desta fase Da análise Da introspeção Da reflexão Para A atitude Que é a coisa mais importante É isto que nos leva Mesmo ao minimalismo Que é Por onde é que eu vou começar Geralmente eu sugiro Começarem por coisas simples E eu digo sempre O ideal é escolhermos Uma área da nossa vida Ou uma parte Da nossa casa Depende de onde é Que nós queremos começar Mas o mais fácil Será pelo visível Começarmos Uma parte da nossa casa Pelos objetos E começarmos a ir E a ver o impacto Que isso tem Que nos facilita a vida Que começamos a ter mais tempo E depois a partir daí Ir para fazer um caminho E eu acho que isso tudo Veio Veio potenciar A minha escolha de vida No sentido de Procurar Ter uma vida Mais tranquila Mais Sossegada Como é que eu faço Para atingir Primeiro tem que Desligar de muita coisa Porque nós Tudo nos afeta O ser humano O sol O vento A chuva Os outros Tudo nos afeta E nós aí temos que saber Desligar um bocadinho E Concentrar-nos Um bocadinho mais Naquilo que são Aspetos mais Mais Não quer dizer puros Mas mais humanos Que nos façam Perceber que a vida É uma passagem Não é E que convém Nós Enquanto cá andarmos Fazermos bem para nós Mas também Fazer bem ao próximo E tentar andar aqui Encontrar no meio termo Para que não Vivamos sempre Obcecados em Em ter coisas Ou ser o maior Ou ser o melhor E acho que é dentro Desse equilíbrio Mais ou menos Que eu Que eu me consigo Orientar Não precisei De me inspirar Em nada Nem ninguém Não li nada Sobre Eu simplesmente Eu pensava Que Toda a gente Nascia Minimalista Não é? Portanto Mesmo não Pensando num termo Específico Nós Nascemos Da forma Mais simples Possível E logo Nas primeiras Horas De vida Nós precisamos De muito pouco E se formos Analisar bem Nós podemos Chegar À fase adulta Precisando também De muito pouco Quem não é Minimalista Realmente Sofre muito mais Porque vai ter Necessidade De muito mais Coisas Vai ter Que Vai ter Muito mais Crises Em busca De essas Coisas Para preencher A sua vida Quem é Minimalista Realmente Percebe Aquilo que é Essencial Daquilo que é Perfeitamente Facultativo Enfim Que é Enfim Acessório Uma coisa Que eu descobri Quando comecei A fazer Quando me senti Mesmo minimalista Uma frase Que eu falei Na altura Que eu sinto É O foco Do minimalismo Não está No que nós Removemos Está no que nós Mantemos Na nossa vida E muitos processos De coaching Na altura Que eu fiz Com pessoas Que estavam Numa jornada Minimalista As pessoas Estavam sempre Focadas Mas agora O que é que Eu posso retirar E houve um workshop Que eu fiz Em que uma menina Me disse Mas Fátima Eu adoro Os meus trabalhos De arte Como é que eu vou Destralhar os meus trabalhos De arte Mas se tu adoras Porque é que vais Destralhar o que adoras Começa por destralhar Aquilo Que tu não adoras Nós Essencialmente Captamos Estímulos Através Do nosso Principal Sentido Que é o Da visão Portanto Quando nós Começamos a ver À nossa volta Que as coisas Os objetos Estão ali Por alguma razão E a ligação Emocional Que temos a ela É-nos Proveitosa E começamos a olhar Para outros objetos E a questionar Mas porquê que eu tenho isto O que é que isto está a fazer Na minha vida Isto dá-me trabalho Consome-me tempo Tempo é esse trabalho Que eu deixo de fazer Outras coisas que gosto Então se eu começo A ter essa consciência Com o que vejo É muito mais fácil Sinceramente Tem Tem vantagens Uma pessoa Se tem menos coisas Tem mais Espaço Tem mais Tempo Mental Porque às vezes Quando olhamos para as coisas É pá Tem que arrumar aquilo É pá Preciso de comprar aquilo É pá Tem que fazer aquilo É pá E estamos ali E às vezes Não precisamos de nada Daquilo E podemos ir adiando Adiando Aquela história do mais Do menos é mais É perfeitamente real Portanto Quem é minimalista É mais rico Minimalismo Não é remover da nossa vida Aquilo que amamos Mas sim remover as coisas Que nos afastam Daquilo que amamos Joshua Becker E eu acredito muito Que nós Mulheres Temos uma necessidade Diferente dos homens Que nós Precisamos respeitar Essa necessidade Dentro do minimalismo Eu acredito Que todos os documentários Que eu vi Mostram muito pouco Dessa visão feminina Nós temos que ter Um guarda-roupa Inteligente Que converse Entre ele Que facilite A nossa vida Que valorize A nossa beleza Natural Que simplifique O nosso cotidiano Que não nos aperte Que não faça calo Que não nos machuque Que não deixe marca No nosso corpo É esse o armário Que eu acredito Eu acho que a gente Tem que olhar O minimalismo Nós mulheres Como uma compensação E como uma libertação E agora Nesse mundo Tão complexo Com tantas coisas Com tantas cobranças A gente tem que ser Uma boa esposa A gente tem que ser Uma boa funcionária A gente tem que ser Uma boa mãe E por último A gente tem que ser Uma boa mulher Simone de Beauvoir Diz que nós Não nascemos mulher Nós nos tornamos mulher E eu acredito nisso A gente aprende a ser mulher Em cada etapa Da nossa vida E o minimalismo Veio pra dizer Liberte-se Na minha infância Na minha adolescência Eu não tinha muitas referências De pessoas como eu Negras Com o cabelo crespo Ou cacheado E eu cresci Tentando me enquadrar Num grupo Que era diferente De mim Tentando me enquadrar Numa forma de arrumar o cabelo Tentando me enquadrar No estereótipo físico De roupas Eu passei a minha infância E adolescência inteira Tentando fazer parte De um grupo E por crescer Num ambiente Onde sua maioria Eram pessoas brancas Eu queria ser igual Eu me lembro De alguns pontos Da vida Em que eu ouvi Frases como do tipo Nossa, você é negra Mas você é linda Você é negra Mas a sua alma é branca E eu ficava fascinada Em ouvir aquilo Porque quando eu ouvia Esse tipo de coisas Eu me sentia parte De um grupo E eu fui crescendo Com esse pensamento E isso Foi me tornando Uma pessoa Com a necessidade De consumir Pra me encaixar Num grupo Isso tudo mudou Quando eu Resolvi Assumir o meu cabelo natural Isso já na vida adulta Eu comecei a perceber Que o cabelo Alisado Com procedimentos químicos Além de me dar Um gasto muito grande Pra manutenção Não me deixava feliz De fato Então Depois de muito pesquisar Depois de uma resistência Muito grande Eu resolvi Assumir o meu cabelo natural Foi aí Que a minha visão Com relação Ao que eu gosto Com relação A quem eu sou E com relação Ao ponto De que eu não preciso Eu não dependo Da opinião Das pessoas Pra ser feliz Fez a total diferença Na minha vida Eu comecei realmente A me amar Do jeito que eu sou E não me importar Com a opinião Das pessoas A transição capilar Sem eu saber Ela já era Um pensamento minimalista Meu nome é Rosemary Soares da Silva Tenho 48 anos Moro em Franco da Rocha Grande São Paulo O que me fez Procurar o minimalismo Eu vi na televisão Não lembro em qual programa Menos é mais Resolvi pesquisar Há uns 3 anos atrás Meus filhos Resolveram sair de casa Meu filho hoje Tá com 22 anos Minha filha Tá com 24 E resolveram Cuidar da vida deles E isso Me abalou Profundamente Né Então Me fez gastar Desenfreadamente Como louca Como louca mesmo Então Depois que eu conheci O minimalismo Eu doei muitas coisas Vendi muitas coisas Até minha família Achou que eu tinha entrado Pra algum tipo De seita E isso Me fez Assim Ter um pouco De preconceito Na família Mas pra mim Se como eu sou solteira Moro sozinha Não tenho Não tô tendo Muita dificuldade Não A dificuldade Maior É de não gastar À toa Com presente Pra minhas netas Essa dificuldade Eu tô tendo Porque eu adoro Gastar Né E ainda tem um motivo Que a netinha Recém-nascida E uma neta De seis anos Então isso Tá me fazendo Um pouco Um pouco É Querer sair um pouco Do eixo Mas fora isso Tá bom Tá ótimo Tá maravilhoso Poucas roupas Poucas mantimentos Poucas Poucas coisas Pra fazer Poucas coisas Pra limpar Pra mim tá ótimo É isso Meu nome é Isabel Eu tenho 48 anos Sou da cidade de Franca Do interior de São Paulo Eu sou casada E tenho três filhos Eu cheguei a ter um minimalismo Quando eu percebi Que o excesso de coisas Estava tirando todo o meu tempo E meus recursos financeiros E eu não tava satisfeita Com essa vida Que eu tava tendo Aí comecei a ver documentários A ler livros A pesquisar E me identifiquei Com esse estilo de vida Eu percebi que esse estilo de vida Poderia me trazer muitos benefícios Mas eu tive um desafio Como que eu iria apresentar Esse novo estilo de vida Pra minha família Porque eu tinha gostado Mas e eles? Como que eles iriam reagir? Mas aí eu chamei todos A gente sentou Começou a ver os documentários E eles gostaram Eles perceberam que Isso traria bastante benefício Pra nossa vida Porque a gente podia usar Os nossos recursos Pra estar fazendo Outras coisas mais importantes E não ficar gastando Com coisas materiais Eles tem um sonho Que é de estar indo pra praia Conhecer Eu também tenho esse sonho Porque eu não conheço a praia Meus filhos não conhecem Então a gente Junto resolveu Juntar os nossos recursos E tentar realizar esse sonho Eu penso que o minimalismo Não é um modismo Não é uma fase Que tu vais passar O minimalismo Passa a ser Uma filosofia de vida E eu tô percebendo Que isso tá me fazendo Muito bem Muito bem Porque eu tô Conseguindo enxergar O que realmente importa Que não são os meus objetos Não são as minhas coisas E sim as minhas relações É o que importa Como eu sou Não o que eu tenho E quando a gente Começa a olhar o mundo Olhar a vida Por essa perspectiva As coisas mudam completamente E a gente fica Muito mais centrado A gente fica Muito mais essencial Todo dia Quando olho no espelho Vejo a vida Vejo tudo ao natural Vejo a cor dos meus cabelos Busco em mim tudo o que é Essencial Quase sempre vou a pé Para o trabalho Em todo lado tem cartaz promocional Vou comprar ou não comprar E o que será pra mim Essencial Optei por apostar Na minha vida Investir meu tempo Investir meu tempo No que sempre quis Ter somente o que eu preciso Isso é o que o destino diz Construir momentos com minha família Conviver bem mais com quem gosta de mim Hoje sei menos é mais E eu quero viver assim É o meu modo de viver Tudo o que gosto Minimalismo E uma forma de se ter Tempo e espaço Minimalismo É o meu modo de viver Tudo o que gosto Minimalismo E uma forma de se ter Tempo e espaço Minimalismo Minimalismo Não é querermos começar logo Eu de um dia para o outro Vou mudar Eu vou olhar para mim Porque o essencial nisto É sermos coerentes Connosco próprio E consistentes E por isso é que é tão importante O nosso trabalho Diário, semanal De alertar as pessoas Para determinados conceitos E atitudes Principalmente atitudes No dia a dia Porque se não fazemos isso Como a pressão externa É tão grande E Se fosse ao contrário Era muito mais fácil Aliás nem estávamos aqui Se o mundo fosse assim Mas não Nós vivemos num mundo Onde a pressão para ter É tão grande Para ter a toda a hora E ter tudo É tão grande Que há que fazer este tipo De trabalho De alertar Mas não tem que ser assim Nós não temos que ir Por aquele caminho Nós podemos escolher Ok Vida simples Vida simples Vida simples Para mim É É estar perto da família É apreciar as coisas Bons de vida Que no fundo É É conviver com Bons seres humanos E tudo depois Que a natureza Nos dá Que sejam Os animais As plantas Os próprios Espaços verdes Que a gente aqui Na Nazaré Tem muito Muito E para mim Isso é É o meu conceito Dentro daquilo Que é O meu conceito Porque não quero Não estou a dizer Que vou viver numa tenda Sem nada Não é isso O meu estilo Quero ter também conforto Mas sem grandes exageros Ou loucuras Ter uma vida Sustentável E que eu consiga Ter muito com pouco No fundo é isso E portanto O que as pessoas Mais O que eu noto É Realmente associam Minimalismo A fundamentalismo Então dizem Eu já ouvi Qualquer coisa Sobre minimalismo Mas eu preciso De ajuda Porque eu não consigo Livrar-me de tudo Temos muitas pessoas A pedir ajuda Porque eu não preciso Eu não consigo livrar-me de tudo Há muita coisa que eu gosto Então Eu sinto que as pessoas Precisam Destes alertas E o seu trabalho É muito útil Nesse sentido De constantemente Ir desmistificando Que isto não é O tudo ou nada É o encontrarmos O equilíbrio Essa é mais Uma confusão Uma confusão Enfim Muito comum E de certa forma Compreensível Mas eu gostaria De deixar claro Que o minimalismo É uma filosofia de vida Voluntária Consciente Fruto de uma reflexão Eu diria Filosófica E não Por força De circunstâncias Uma pessoa Pode ter uma vida Simples No caso Minimalista Pelas mais variadas Razões Não é? As pessoas acham Que pelo facto De terem Uma vida Austera Por razões Financeiras Que são minimalistas Eu não considero Que isso seja minimalismo Isso realmente É uma situação De precariedade Financeira Debilidade Em termos financeiros E não Uma atitude Voluntária Um minimalista Independentemente Da sua condição Financeira Se ele De um dia para o outro Ficar Multimilionário Ele vai continuar A ser minimalista Ele não vai Ele não vai Querer ter Mais coisas Pelo facto Pelo facto De Realmente Ter condições Eu diria Quase infinitas Em termos De recursos Financeiros Portanto Pode confundir-se Um pouco Mas elas Não São minimalistas Elas são pobres Realmente Pronto Tem uma Fragilidade Económica Em que Seriam forçadas A restringir Severamente O seu consumo Mas elas Não têm Opção de escolha Enquanto que Uma pessoa Realmente Com Medianas Condições Financeiras Ou mesmo Muito elevadas Condições Financeiras Ela Poderá ser Minimalista Por uma Opção De vida Consciente Deliberada E sobretudo Voluntária A pobreza É involuntária E debilitante A simplicidade É voluntária E mobilizadora Dwayne Elgin Eu me redescobri No minimalismo A partir da leitura Do livro Simplicidade Voluntária De Duan Elgin É uma obra Transformadora Com muita Pesquisa De pessoas Que adotaram Essa prática Que resolveram Criar um estilo De vida Mais simples Exteriormente E mais rico Interiormente Seguindo A prática Da simplicidade Voluntária Por meio Dessa pesquisa Eu tomei contato Com o Jorge Corromelo Precursor Desse movimento No Brasil Ainda nos anos 90 O Jorge Pratica Essa linha De vida Há mais de 20 anos Hoje ele mora Na Suíça Em Zurich E eu tenho conversado E aprendido Bastante Com o Jorge Eu acabei convidando O Jorge Para escrever O prefácio Do meu livro Então ele abre O meu livro Mente Minimalista E também convidei O Jorge Para participar Do documentário Como a simplicidade Voluntária Me deu a minha vida Eu acredito Que em primeiro lugar Por me dar Um conceito De uma vida Mais viva Realmente Com uma noção De mais saúde De mais liberdade Uma conexão Com o poder Autêntico De fazer opções Lúcidas E conscientes Na medida do possível Não condicionadas Por opiniões externas E isso traz Autonomia Naturalmente Autonomia Também representa Um desafio A autorresponsabilidade De fazer as minhas decisões Traz A necessidade De que eu Ao par de usufruir Dos méritos Dessas decisões Eu também responda Quando não advenho Os méritos Que eu espero Então é uma vida Mais madura No sentido De um self Mais amadurecido Além disso Eu acredito Que a simplicidade Voluntária Permitiu Que eu Viva uma vida Com menos desgastes Na medida Em que eu Aceito as coisas Como são E atuo Na medida Em que é possível Transformá-las E um outro aspecto Também É compreender Que a moderação É Na minha opinião Um elemento Evolutivo Da humanidade Nós podemos Através de uma vida Mais simples Conectar Com o poder De necessidade Menos Menos coisas Menos Menos tudo E optar Pela qualidade Dos relacionamentos Com aquilo Que nós Usufruímos Na vida Desde os objetos Até as Relações E a partir Desse ponto Então de moderação Ter uma lucidez maior Usufruindo desse espaço Com relação a isso Também surge Um tempo livre Que é um artigo Precioso Nos dias atuais E a partir daí Gradualmente Se pode fazer Um processo Sucessivo Gradual De aperfeiçoamento Em prol De uma vida Mais baseada Na qualidade Finalmente Um aspecto Que a simplicidade Voluntária Me proporcionou Foi Desfazer A ilusão De que a condição De vida Faz a diferença Existe Muito Equívoco Em relação a isso Condição de vida Não significa Qualidade de vida Mas para que Essa lucidez Surja Eu preciso Ter a experiência E quando eu vivo Uma vida mais simples Essa experiência Se torna real Na medida em que Eu constato Ninguém me diz Eu não preciso Acreditar em nada Eu constato Que eu posso Ter uma vida De mais qualidade Baseado Na frugalidade E isso faz uma diferença Radical Na qualidade de vida Meu nome é André Luiz Eu tenho 37 anos Sou músico E professor E moro na cidade de Natal Eu já conhecia O termo minimalismo Há alguns anos Mas eu nunca tinha parado Para ler sobre ele Enquanto estilo de vida Eu fui Apresentado ao minimalismo Oficialmente Digamos assim Só em meados Desse ano 2020 Num período Em que eu estava Assistindo a muitos Documentários E vídeos Relacionados A natureza A uma vida Ecologicamente mais Correta Ao impacto humano Sobre o planeta Ou seja Temas relacionados Ao autoconhecimento A autoreflexão Sobre nossos hábitos Então quando eu busquei Informações Sobre o minimalismo Para compreendê-lo melhor Os preceitos minimalistas Me pareceram muito óbvios Muito claros Eles tinham sentido Para mim E condiziam bastante Com reflexões Que eu já fazia Ao longo do tempo Então foi de maneira Bem natural Que eu comecei A aplicar Os princípios do minimalismo Na minha vida Na minha relação Com as pessoas Na minha relação Com as coisas Com o tempo Com o trabalho E até na alimentação É uma mudança intensa Porém ela é gradativa Ela é pensada Planejada Tem um propósito Não é algo Radical Casual E súbito É uma transformação Essencialmente interna Mental De dentro Para fora E por isso mesmo É uma transformação Profunda E contínua No que diz respeito Ao campo profissional Por exemplo De uns tempos Para cá Eu tenho me dado A luxo De trabalhar Com aquilo Que me faz bem Com aquilo Que me faz feliz Eu trabalho Principalmente com música O ensino de música Mas também Dedico boa parte Do meu tempo E da minha energia A áreas Aparentemente Bem diferentes Que são Marcenaria E idiomas São atividades Que acima de tudo Me dão muito prazer Ao realizá-las Porque eu acredito Que quando nós Trabalhamos com aquilo Que nos agrada Que é o meu caso Nós fazemos tudo Com mais dedicação Com mais envolvimento Com mais satisfação Leveza Inclusive com mais competência Depois de conhecer As ideias do minimalismo E de aplicá-las Na minha vida Eu me sinto mais produtivo Eu me sinto mais criativo Mais concentrado Inclusive Então isso tudo Tem potencializado E simplificado No melhor aspecto Da palavra Minha organização mental Diante das atividades Com as quais eu trabalho Eu não tenho Aquela sensação De imposição De obrigatoriedade Eu não tenho Aquele cansaço Físico e mental Aquele peso Na consciência No final do dia Esse bem-estar Deputadamente do corpo Para mim É o melhor salário Então Inclusive tem um ditado Muito simpático E muito sábio Que resume bem Isso tudo que eu falei Ele diz assim Quem corre por gosto Não se cansa Virou a página É mais um tempo Que percebo Que já se foi E foi aquele tempo Que deixávamos tudo passar Somente ser Sem perceber que Virou a página Afinal sempre chega O dia de crescer E passamos a medir As consequências de ir e vir Pensamos no amanhã Se vamos sair E os copos são medidos Ponderados Ponderados na saúde E no juízo E já não valem mais Aquelas noites mal dormidas Tanta coisa construindo De tijolos e cimentos rígidos E ser feliz Depende De tudo que está Ao seu redor Ao seu redor Existem algumas consequências De um estilo de vida Desregrado Baseado no consumismo Uma delas é o endividamento Individual e familiar Quando o excesso de consumo Gera dívidas E compromete o orçamento doméstico E a própria sobrevivência Outra consequência é social Quando o hábito de compra Pode tornar-se um vício Uma doença conhecida Como transtorno compulsivo Por compras Ou Oniomania A compra compulsiva É autodestrutiva E pode impactar A vida produtiva E o ciclo familiar E social de uma pessoa O consumismo Também traz diversas Consequências ambientais Dentre elas Talvez a maior Seja o volume De lixo Que estamos gerando Nunca produzimos Tanto lixo Estamos transformando O mundo Em um lixão E destruindo A natureza O futuro é alarmante Atualmente A população mundial Está acima de 7,7 bilhões De habitantes E daqui já a 30 anos Chegaremos a 9,7 bilhões Se hoje Já sentimos O colapso De um sistema Econômico Desigual E perverso Como será Em 2050 Com 2 bilhões De pessoas A mais Até que ponto Suportaremos O estilo de vida Do quanto mais Melhor Minimalismo Minimalismo Apesar de não ser Algo tão novo Como aparenta Ainda é pouco Compreendido É desafiador Passar pela transição De consumista A minimalista Numa sociedade Que prega O tempo todo O consumo Como sinônimo De sucesso E de felicidade Contudo É possível Ser minimalista Não torna Ninguém mais especial Mas pode Ajudar A tornar Alguém Mais consciente Se algum dia Você começar A se achar Especial Por ter Se tornado Minimalista Lembre-se Das palavras De Tyler Durden Você Não é Especial Minimalismo Minimalismo Não é Destralhar Coisas Desapegar-se De alguns Pares De sapatos De uma muda De roupas E dizer Pronto Agora sou Minimalista Minimalismo Não é Um manual De regras Que ensinará Os 5 passos Para você Remover O que não É essencial Na sua Vida Minimalismo Não é Voto De pobreza Nem faz Apologia A ela Visto Que a pobreza É uma Situação Involuntária Não vamos Confundir Também Minimalismo Com privação E austeridade Financeira Minimalismo Não tem A ver Com a Quantidade De coisas Que você Possui Ou com Os 20 Itens Que você Jura Que nunca Mais Comprará Minimalismo Não é Um fim Em si Mesmo Esses são Alguns mitos Que podem Confundir Quem está Tentando Trilhar Esse caminho Não seja Confundido Por eles Estude fundo Vá Além Dos rótulos Em geral Os minimalistas Acreditam Que o minimalismo Abra espaço Para experimentarmos Uma felicidade Mais genuína No cotidiano Apreciando As coisas Simples Da vida A vida A vida É o que acontece Enquanto você Está ocupado Fazendo Outros planos John Lennon A mensagem Que eu queria Transmitir E eu sou um ser humano Eu sou um ser humano Igual a voz Completamente Normal Estou aqui de passagem Também procuro O meu sucesso O meu bem estar Mas sem dúvida Que é muito possível Vivermos Com Com menos ambição Se calhar Olhar mais Para o bem estar Do familiar Ou do vizinho Ou do filho Não nos podemos esquecer Que somos Somos humanos E eu acho Que o minimalismo Acho que não Para mim o minimalismo Ajuda-nos A fazer essa conexão Ao nosso lado Humano E não Porque nós somos Somos muito influenciáveis E tanto para um lado bom Como para um lado Menos bom Ou seja Tanto para um lado Mais humano Como menos humano Por isso A escolha Está Está em nós Nós temos que ter Essa capacidade De tomar a escolha certa E não desperdiçar O tempo precioso Que temos Neste mundo Por isso Faço aqui Esse apelo De aprendermos A viver Com menos Porque menos É mais Vocês que Nos estão aí A ouvir A todos vocês Comecem O meu convite A minha proposta É que Comecem a olhar Para dentro De vocês Se acharem mais fácil Comecem a olhar Para fora E parem Um bocadinho Pode ser hoje Precisam da dia Para amanhã Pode ser hoje E olhar um bocadinho Aquilo que vos rodeia Aquilo que é O visível Os objetos Que vos rodeiam O impacto Que cada um deles Tem no meio ambiente O impacto Que cada um deles Tem na vossa Gestão do dia a dia Se vos facilita a vida Se vos complica a vida Se vos tira Tempo Que poderia ser Tempo Prazeroso E de se focarem E de viverem Uma vida Focados Naquilo que realmente gostam Ninguém diz que é fácil É um desafio Mas a vida é feita De desafios E o convite é esse Eu já passei Pelos meus Muitos de vocês Com certeza Passam pelos vossos E no final No final disto tudo Um dia quando já Não estivemos cá Ou no final da nossa vida Vamos olhar para trás E vamos ver que realmente O que importou Foi os momentos Com valor E não as distrações Fiquei o convite Estejam mais atentos Mais conscientes Obrigada O que te faz Feliz O que tira um sorriso Do canto da boca O que te faz Sorrir O que é que te deixa Sorrindo à toa Brincar Cantar Sentir Pegar o caminho De volta Pra casa Brincar Cantar Sentir O tempo de vida Aqui sem demora Viver feliz Viver feliz No agora O que te faz Perder O seu tempo de vida Atrás dessas coisas O que te faz Tempo de vida Aqui sem demora Viver feliz No agora Viver feliz No agora O que te faz Feliz O que tira um sorriso Do canto da boca Brincar Cantar Sentir Pegar o caminho De volta Pra casa Brincar Cantar Sentir O tempo de vida Aqui sem demora Viver feliz Viver feliz No agora Viver feliz No agora Viver feliz Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti